Cribensis, o terrorista dos aquários comunitários. E é, eu sabia disso. E agora, temos chatices. Pois é, a maldinha está-se a preparar para fazer nova postura e... e nem os escalares escapam. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco e, se não estiver, que recuperem o quanto antes. Pois é, temos chatices no aquário. Os escalares, sendo bem maiores que os cribensis, estão a ficar estressados. A parte curiosa, no meio disto tudo, é que a minha fêmea, a Amiresi, está com cada vez melhores cores. Quando eu juntei para aqui os escalares, ficou com muito melhores cores. Super... muito felizes, por assim dizer. Não sei o que é que se passa. Ela gostou muito da companhia. Já os escalares, eu estive a ver o vídeo que vocês também já viram quando eu introduzi os escalares. E, por exemplo, todos estavam em perfeitas condições. E se formos a ver aquela fêmea, que está aqui mais baixa, a barbatana, estas barbatanas que elas têm aqui em baixo, se eu fosse um youtuber, muito bom, ia dizer o nome técnico dessas barbatanas, mas não sei. Como podem ver, a de lá, a de esquerda, está muito curta, é menos de metade da outra. E ela não vinha assim, como vocês podem ver para o vídeo de entrada. Os outros, mais ou menos, este aqui também está a perder um bocadinho. Isto aqui aconteceu logo nos primeiros dias de entrada para aqui. Tem um bocadinho a ver com isto. Para já, eu estava com um problemazinho no filtro. Precisa de fazer uma manutenção bem grande, tirar as mangueiras, limpar tudo, desinfetar, etc. Tanto que o filtro agora está com muito boa pressão. Como podem ver, isto é autopodágio. Aliás, se nós formos ver, está dentro de água. Vou-vos mostrar nesta perspectiva. Está dentro de água, bem de um centímetro, e está com imensa pressão. Portanto, levou uma limpeza, está com muita pressão. Este filtro bem limpinho está espetacular. Até faz bastante agitação de superfície. Tanto que, tentei voltar aqui a meter novamente flutuantes, e elas estão com muito mau aspecto mesmo por isso. Porque há imensa agitação de superfície. Mas, há agressividade. O que acontece é que o Cribensis vem sobretudo... Eu andei a tirar daqui plantas. O que acontece é que o Cribensis vem sobretudo daqui, e depois vem em velocidade e ataca os outros peixes. Já matou um ou dois dos mais pequeninos. Os escalares estão muito estressados. Eu andei a retirar algumas plantas, embora já tenha colocado aqui alguma valise na área novamente. Vão ver isto num futuro projeto, também já ando a trabalhar para esse projeto. Estes pequenos, a mãe, como podem ver, já nem vem cá fora. Portanto, eu ainda não consegui ver, mas de certeza que já há ovos. Se não houver, já maldinha a eclodir. Portanto, ela está aqui fechada há vários dias. E o macho continua muito agressivo a defender esta primeira prole. Os escalares estão super estressados. As plantas ainda não tomam conta, não dão cobertura suficiente no aquário. O que é que eu posso fazer em relação a isto? Bem, abri a carteira, puxei da nota e... Fui à loja. Portanto, comprei alguns troncos. Há um, este aqui mais pequeno, até já vai ser para um futuro projeto, depois vocês vão ver. A princípio vai para o cubo de 30 litros. O que é que eu estou a pensar? Vou colocar aqui alguma coisa logo nesta zona para tapar. Para eu queria ver vocês não apanhar o balanço daqui para atacar os outros peixes. Vou colocar algo nesta zona ou então mais aqui. Vou colocar, depois em altura também, vou, entre aspas, dividir o aquário. Obviamente que o aquário não vai ficar dividido fisicamente, mas vai ter zonas em que vai quebrar a visão do Cribensis para não atacar os escalares. Ok, ele pode continuar a persegui-los, mas tendo obstáculos para contornar, vai ter de fazer outro trajetório, porque ele ao vir daqui lançado em velocidade a nadar 60 a 70 centímetros, chega lá à frente, há algum peixe que não se desvia, morre, leva uma cacetada pelo meio e acabou. E os escalares estão super estressados. Aqueles problemas que eles têm nas barbatanas, etc, dá para ver que é bastante stress, porque o Cribensis, apesar de ter um terço, um quarto do tamanho deles, metade pelo menos tem, é muito mal feitinho. Portanto, vou quebrar essa linha de visão, vou colocar um também lá atrás. A minha ideia é colocar, se calhar aqui dá para mostrar melhor, colocar aqui tronco, colocar neste sentido e depois colocar outro também ali para arranjar realmente ali uma quebra na linha de visão do Cribensis. Talvez coloque também umas anúbias, até porque tenho algumas a mais. Aqui também já andei a retirar algumas anúbias, nota-se aqui o corte, porque essas folhas estavam cheias de alga BBA. Aqui o mojo de Java tomou conta também, de vez em quando, retira algum. Andei a tratar aqui de umas plantas, mas a valisnéria lá atrás nunca cresceu muito, esta daqui cresce. Quero ver se esta zona aqui também tem valisnéria e aqui também quero ver se volta a repovoar. Eu não tenho aqui muita valisnéria, porque andei a tratar alga BBA aqui neste tubo, já vos contei anteriormente, creio, com água oxigenada e toda a valisnéria que estava aqui embaixo foi à vida. Portanto, a valisnéria não gosta nada de água oxigenada, embora seja muito boa para as algas. A anúbia, como podem ver, tranquilíssima, mas a valisnéria não gostou nada. Relativamente a colocar esses troncos, qual é que é a parte que eu desgosto? Eu já tive o aquário assim, vocês podem ver nos meus primeiros, primeiros, primeiros vídeos, que eu tinha aqui uns troncos enormes e achei muito engraçado. Só que é também aí que se vai fixar a alga BBA de início. Como podem ver, a fêmea acabou de sair, agora foi ali para aquela toca. Eu creio que ela já terá a postura feita, mas não dá mesmo para ver. E eu na altura tinha estes troncos aqui e ganhou logo bastante alga BBA, foi um dos motivos pelos quais eu depois desmanchei o aquário. Eu aqui já vou tendo alguma alga BBA, não estou a gostar muito, mas eu tenho mesmo de fazer alguma coisa, até porque eu vou estar uma semana fora, uma semana de férias e esta agressividade não pode continuar. Para já, vou colocar os troncos de molho, vou colocar em água quente, se eles não flutuarem, até posso começar a tratar já disto hoje, vou fazer isso na minha barrica, duvido que aconteça, se flutuarem, vou tentê-los de molho um dia ou dois e depois então tratar deste assunto. Portanto, vamos tratar isso. Não gosto de alterar aquários à posteriori, mas a saúde dos peixes está em primeiro. Anda aqui a fêmea, mas ela já se vai esconder novamente, ela afasta os filhos, o pai é que não está a fazer mal, de certeza que já há ali qualquer coisa. Não gosto nada de alterar aquários à posteriori, mas tenho mesmo de fazer isto. Para já, quero que ele esteja bem, gostava que aquelas plantas lá atrás crescessem um bocadinho mais, mas se eu soubesse o que sei hoje, tinha que colocar todo o hardscape mais à frente, tinha deixado menos espaço à frente e tinha deixado mais espaço lá atrás, porque eu consegui plantar a valise na área, mas ela não se consegue reproduzir, não consegue propagar bem, embora algumas tenham crescido. Enfim, vivendo e aprendendo, da próxima vez fica melhor. Mas, vou começar a tratar disto e já vos mostro na prática qual é a minha ideia. Ora, pois bem, cá está a solução encontrada. Acabei por andar aqui a refazer algumas remodelações. Por exemplo, voltei a colocar aqui algumas plantas rasteiras, coloquei este botânico aqui, retirei duas cascas de coco que aqui haviam. Coloquei aqui alguns botânicos, para já, folhas de catapa, umas pinhas de ameira, um pau de canela, mas tenho mais que estão a afundar de molho para virem para aqui. Já sei onde é que a minha família tem ovos, portanto, naquele botânico, se alguns lembram que eu coloquei lá atrás há uns meses, ela tem ali ovos, que eu já estive a espreitar com foco. Portanto, tanto que ela já até afasta os pequeninos da primeira postura daqui. O que é que eu coloquei aqui? Coloquei aqui este tronco, então. Tem uma base enorme, depois fica aqui para tapar, pronto, aquela zona onde o macho se investia. Claro que ele pode passar e continuar a investir, mas agora tem de tomar balanço daqui e não cá atrás, como era antigamente. É diferente. Aqui coloquei também um bocadinho de balbites, ali também. Coloquei aqui esta anúbia, que também estava no cubo de 30 litros, agora coloquei-a aqui. Coloquei aqui também esta anúbia, que estava no cubo de 30 litros, mas agora ficou aqui, coloquei aqui também um bocadinho da anúbia que tinha retirado do meio com algas. Aqui tenho dois troncos, um tronco que eu coloquei ali, entalado num que já ali estava e que fica a proporcionar ali aquela quebra de visão e depois coloquei um, nem era para usar este tronco aqui, este tronco ficou apoiado, ele está apoiado neste ponto e apoiado em cima daquele. Eu acabei por uni-los com um bocadinho de fítico, que ainda se vê. É possível que se continue a ver, porque para já não vou colocar ali plantas nenhum, mas a verdade é que a maior parte das plantas que não são de enterrar no substrato, como as anúbias, malbitis, e fetos de chave, etc., também não gostam de muita luz. Aliás, dá para perceber, por exemplo, esta biosephalandra é um caso disso, está em não muito bom estado porque vava com muita luz, agora está a ficar aqui à sombra deste tronco, eu tenho a certeza que vai recuperar um bocadinho melhor. Esta anúbia, uma anúbia pequenina que eu pus no cubo de 30 litros há uns meses valentes atrás, que eu encaixei debaixo da rocha de Dragonstone, chegou a estar atrás de ceciflora que lá havia, está fabulosa, muito frondosa, ganhou folhas novas, está muito saudável, porquê? Porque ficou sempre ali à sombra, as anúbias não gostam nada de muita luz. Aqui vemos um bocadinho de algas, vimos com atenção, vimos com atenção atrás deste escalar, vimos aqui um bocadinho de alga, alga BBA, eu tenho andado a cortar. Foi um dos motivos para os quais eu voltei a colocar o filtro desta forma, ou seja, deixei a ter à superfície, para não oxigenar tanto, coloquei aqui mais abaixo, proporcionando circulação, embora a superfície tenha ainda bastante movimento, como se consegue ver. No entanto, essa maior oxigenação do aquário é que me estava a proporcionar um bocadinho de alga BBA, quando existe algum desequilíbrio no aquário, se oxigenarmos, e eu a certa altura, se bem se lembram, cheguei a ter ali uma pedra difusora, acabou por me proporcionar que houvesse salga BBA no aquário, ainda há aí alguns restos, já tratei alguma parte, mas quero ver se ela não evolui mais, como é óbvio. E é isto pessoal, acabei por usar esta solução para quebrar ali a visão dos cribencios, como podem ver o macho agora está ali atrás daquele tronco, se fosse um espaço aberto ele vinha e investia logo, ele estava muito viciado em fazer isso, claro que ele tem espaço na mesma para perseguir os outros, mas por exemplo os tetas e os barbos cereja agora metem-se ali entre os dois troncos, entram ali naquele bocadinho, conseguem pintá-lo melhor, e é como se o aquário ficasse um pouquinho dividido, aqui é mais a zona, embora lá está, os peixes podem passar à vontade de um lado para o outro, sem haver tanta agitação de superfície, quero ver se realmente as plantas flutuantes, não sei se vocês conseguem ver que tem ali algumas, quero ver se elas voltam a desenvolver, porque elas não estavam a gostar nada de muita agitação de superfície como havia, elas também não gostam de aquários tapados, mas ele não estava tapado, estava há muito tempo já assim com os módulos abertos e às vezes até não tenho os módulos, eu agora é coloquei, porque apesar de tudo não está assim tanto calor quanto isso, haverá um 2021 top. E é isto, esta foi a solução que eu encontrei, obviamente não vai retirar completamente a agressividade, mas vai diminuir bastante, no sentido em que criou ali uma quebra de visão, criou ali uns obstáculos para o cribo em si esmacho, não atacar tudo aí, eita, torto e direito, como tem acontecido, a água vai ficar um bocadinho amarelada, vão ver taninos, devido a haver realmente os troncos e as folhas, eu para já tenho purígene do filtro, portanto nunca vai ficar muito mal, mas vai, durante uns tempos vai ficar mais amarelada do que de costume, também não vou estar a tirar o purígene, porque aí sim iria ficar completamente chá, e é um bocadinho como vos disse anteriormente, quero ver se aqui realmente tomo a conta a valise nere, depois vou retirar os botânicos quando isso acontecer, e lá atrás também quero ver se isso acontece, aqui nesta zona, também quero ver se então a valise nere volta a crescer aqui, coloquei uns pênzinhos, também tenho aqui um bocadinho de higrófila polisperma, a crescer melhor, tudo bem, tendo-se me dar a ser uma como outra, mas quero realmente ficar com plantas um bocadinho mais altas a tomar conta, e também as plantas flutuantes irão ficar novamente mais aqui nesta zona, por cima do criptocorine, e o criptocorine também não se importa nada de ficar à sombra, também sabem disso, também é uma planta que, das que são usadas no substrato não cresce muito em altura, e não se incomoda nada de estar à sombra. Pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado por estarem desse lado, já sabem, podem partilhar, fazer gosto, comentar, estejam à vontade, um grande bem-haja a todos e até já!